José Roberto Sacosta, ou José Roberto, como ficou conhecido artisticamente. Nascido em 25 de dezembro de 1947, em Salvador, estado da Bahia, José Roberto iniciou sua carreira como calouro em programas de TV, em 1966. E em 1967, José Roberto emplacou o sucesso de Roberto Carlos, tem um amor melhor que o seu. Eu não quero lembrar que você existe, quando penso em você até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê, agora tem um amor melhor que o seu. Bom sucesso! Doce Vingança! Aqui no show! Perdi tanto tempo, estou acabado, você me iludiu, mas de vingança não vou deixar, que engane a mais ninguém, vou até pregar avisos, por onde passar. Você vai sofrer, você vai chorar, não vou deixar você enganar a mais ninguém. José Roberto atualmente mora no Rio de Janeiro e ainda continua fazendo shows em todo o país.